Olá, olá, olá... Hoje eu vou maquiar você, maquiar você, maquiar você com saliva Com saliva, saliva, saliva... Vou te maquiar estilo band. Gato bem rapidinho, bem rapidinho. Espero que você goste. Relaxe, relaxe, relaxe. Vamos começar com o serum. Serum, 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 serum. Serum salivar. Certo, 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 certo. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos espalhar agora, espalhar. Todos, rostinho, rostinho. Vamos passar uma sombra, 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 sombra. Uma sombra. Vamos passar esse verde. Vamos passar esse verde, 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 verde. Feche os olhos. Vamos passar esse verde. Sopra. Agora vamos passar esse aqui. Um pouquinho aqui no cantinho. Um pouquinho aqui no cantinho. Um pouquinho aqui no cantinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá? Tá, Dusia, vamos lá Perfeito. Tá linda, tá linda, tá linda, tá linda. Tá linda, 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 linda. Bem rapidinho, bem rapidinho. Tô quase acabando, tá? Muito bem, mãe. Agora vamos pentear sua sobrancelha, sobrancelha. A saliva vai ajudar ela a ficar assim, ó, bem alinhadinha, assim, com os pelinhos pra cima. Perfeito. Agora vamos passar o lápis, vamos contornar os seus lábios. Pentear sua sobrancelha. Linda, 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 linda. Agora a gente prende com esse batom aqui. Com esse batom. Perfeito, perfeito. Você tá maravilhosa, maravilhosa. Muito linda, muito linda, muito linda, 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 linda. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixe seu comentário, seu like, pra ter mais vídeos assim. Beijo, 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 beijo. Tchau.